Fala galera do meu canal, me chamo Matheus Lúcio e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei desenhar o passo a passo do Mírio do anime Boku no Hero, espero que vocês gostem né rapazão no vídeo segue o passo a passo que você também vai conseguir. Valeu tamo junto e fiquem com o vídeo. Então fala galera do meu canal né como disse hoje iremos desenhar o Mírio do anime Boku no Hero e a primeira linha que eu dou começa fazendo o círculo é sempre importante o círculo o esboço ele ajuda muito na hora do desenho então vai pausando o vídeo na hora do círculo pausa e faça o círculo depois prosseguir de novo não precisa ser perfeitamente redondo é só para ter uma base e depois vai passar uma linha na horizontal. Na vertical perdão né só que ela é um pouco curvada e como vocês podem ver no meio do meu círculo não ele vai estar no meu perfil essa distância aí como tá no vídeo vai passar outro embaixo também agora na metade do círculo e outra para marcar os olhos assim como estou fazendo. Aonde eu tô marcando agora esses quadradinhos é onde vão ficar a distância dos olhos vai pausando faço o trazinho também abaixo do círculo né na horizontal curvando também e nessa parte aí é onde sai do nariz né puxei uma linha reta não tem muita dificuldade de fazer esse nariz do Mírio não. Mais ou menos nessa distância é procure ver a distância que eu tô deixando de cada parte usem a proporção já prometi há muito tempo um vídeo aqui de proporção e perspectiva mas prometo em trazer no próximo final de semana um vídeo explicando melhor. Deixa aí nos comentários também se vocês querem tipo um vídeo de esboço de mãos de corpo né eu vou saber se realmente vale a pena também investir nesses outros vídeos. E aí está né a sobrancelha você faz um pouco acima dos olhos como ele tá no meu perfil esse lado do rosto né o lado direito do Mírio sempre vai ficar mais escondido ou seja a sobrancelha vai ficar menor o olho a parte do rosto e a sobrancelha dele também não tem muita dificuldade. pausa o vídeo e pausa o vídeo e a sobrancelha dele também não tem muita dificuldade. A sobrancelha dele vai ficar maior né do que essa outra porque também o perfil tem que se ligar nisso prestar atenção e você vai usar essa distância para ficar também a distância entre o olho. O olho dele é muito simples de fazer Não tem nenhum segredo Não é só um oval Um círculo oval E no meio você vai deixar esse espaço Pra fazer aquela bolinha branca A boca dele vai estar aberta Como se ele estiver gritando Um dos animes que eu mais gostei de assistir também Foi o Goku no Hero É um anime bem, como eu posso dizer Bem clichê Se eu for olhar A questão de herói e tudo mais Mas ele é muito impactante Muito engraçado E também cativa muito A boca dele você vai pegar Um pouco abaixo do nariz E vai descer ela até Depois daquela linha Ele tá com a boca bem aberta Então assim, pause nessa hora também Pra não se perder E essa distância será a distância entre a boca E o queixo Então daí Dessa parte de cima Já comecei a pegar a parte da bochecha Já fazendo o queixo dele E a distância que vai ficar da boca é essa Você não aproxima muito da boca Deixe nessa distância aí E nessas partes aí você vai precisar ter um pouco mais de atenção Que vai ter bastante curva Nessa parte do roxo Que tá mais escondida É só ter calma E prestar atenção que dá certo E agora fazer a outra parte do cabelo Sempre usando a perspectiva A proporção Para me ajudar nessa hora Porque eu vou olhando pela referência E vou vendo a distância Mais ou menos De cada coisa O esboço Ajuda Só que a proporção e a perspectiva Você tem que ter como base Aumentando aquele desenho Qual a distância Que tem que ficar do olho Aquela parte do cabelo A orelha Onde é que fica Na referência Tá entendendo? E agora vamos para a parte Do cabelo Do lado esquerdo Do mírio E agora fazer a orelha Sempre saindo ela Contando meu perfil Dessa parte do círculo Do final E vai mais ou menos Nessa outra parte Eu marquei essa outra linha A parte do círculo Aí eu marquei lá dele Não tem muito segredo Já podemos perceber Que é o mírio E basicamente é isso Agora vamos Para a parte do Fazer aqui os detalhes Da orelha dele Para ajudar E É isso aí Basicamente O esboço De meu perfil Também trazendo Não trouxe ainda Acho que para o canal Deve ter trago Mas não estou lembrado O esboço De meu perfil Basicamente Para fazer o esboço De meu perfil Sempre vai ser nessa Pegada Um lado Sempre vai ficar aparecendo Mais Isso vai depender De cada referência Um esboço Mais complicado De se fazer Entre O esboço De perfil Que é ele De lado E os dois De frente Esse é o mais complicado De se fazer Quero pedir também Que vocês compartilhassem Esse vídeo Com seus amigos Que se inscrevam No canal Estamos aí Atingindo a meta De dois mil inscritos Já temos Temos mil e setecentos E com a vida de vocês E com fé em Deus Vamos chegar lá Quero agradecer a todos Que tem a ajuda Do canal a crescer Quero mandar salve Peço perdão Por muitas vezes Não estar mais Respondendo nos comentários Tá muito corrido A minha Meu dia a dia E acaba muitas vezes Me esquecendo Mas vou tentar Me adaptar melhor Para também não Deixar a desejar em nada É isso aí galera Tamo junto Espero que vocês gostem Desse vídeo Deixei também Dicas aí Para próximos vídeos Quadros Que vocês querem ver Também aqui no canal Que posso ajudar E Pausando Também esse vídeo Passo a passo E pratique todo dia A questão de desenho É praticar É realmente Não ter preguiça Deixa o jogo Um pouco de lado Se você quer evoluir Em desenho mesmo Para vocês terem ideia Eu só tenho apenas Seis meses de desenho E Para os meus primeiros desenhos Eu evoluí muito Isso porque eu pratico Todo dia Estou lá todo dia Praticando Levando a sério mesmo Teria até coisas Que muitas vezes Eu gostava muito Como jogos Até os animes Diminuem muito Não deixei de assistir Mais Diminuir Eu não diria assim 90% Do que eu assisti antes Tudo por Questão de dedicação De foco Jogar Não jogo mais E tenho me dedicado Muito O desenho O desenho A esse canal E é algo que eu gosto Como lazer Para mim Como divertimento Espero também Estar ajudando vocês Com esses tutoriais Com esses passapassos Para que vocês Para que vocês Também possam evoluir Junto comigo Muito obrigado Por quase um ano Que eu digo Se você quer desenhar Igual um profissional Basta você querer Não é questão de dom É questão de se doar Realmente se dedicar Tanto em questão de desenho Como de colorir também Valeu galera Fiquem com o resto Do vídeo Só finalizando aqui O desenho E é isso aí Valeu Tamo junto E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí